E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui com o Flight Simulator e vamos seguir com esse aviãozinho diferente aqui, beleza? Estamos partindo de Congonhas novamente. Opa, mexi na traseira sem querer, eu queria acelerar na verdade. Vamos lá. Meu, eu juro que eu já soltei o freio, não sei porque ele não soltou. Mas enfim, vamos lá. O que eu queria fazer dessa vez aqui no vídeo, galera? Estamos com uma aeronave bem menor que a do vídeo anterior. Em teoria vai ser mais fácil de voar com ela. Eu queria voar um pouquinho mais baixo dessa vez, pra gente observar um pouquinho melhor a cidade. Eu não vou ficar grudado no chão porque nem faria sentido isso, mas eu quero ficar um pouquinho mais próximo do solo, pra gente poder observar as belezas do cenário aqui, do game. Quero ver a galera que mora em São Paulo encontrando aí o próprio bairro, talvez a própria rua. Vamos ver se isso é possível. E já vamos fazer uma curva drástica aqui à esquerda e eu vou partir pra onde ficaria a ponte estalhada. Eu vou tentar fazer isso, na verdade, tá? Eu agradeço a Microsoft por me fornecer acesso antecipado e gratuito ao game. Eu agradeço a Microsoft por, nos releases de imprensa, se referir ao Flight Simulator como um jogo e mencionar que é um jogo na página oficial do game, porque assim ela me dá razão quando eu digo que isso aqui é um jogo. É um simulador, sim, mas também é um jogo. Um abraço a todos que discordam. O papo é com a Microsoft, ela que chamou de jogo, tá bom? E vamos aí. O vídeo anterior desse game foi super bem. Muito obrigado pela força, galera. Eu fiquei bem impressionado com o game. Ele me parece ser bem legal. E olha só. Ali embaixo é o quê? É a Avenida Águas Espraiadas? Eu acho que é. Eu acho que é. O mapa do game tá muito impressionante, né? Tá realmente muito impressionante. A gente não precisa voar em potência máxima. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então. A ponte estalhada ficaria onde termina a Avenida que tá abaixo da gente. Tão vendo que tem quatro saídas? Duas à direita, duas à esquerda. Ali é onde seria a ponte estalhada. Mas eu não vejo a ponte estalhada. Eu vejo apenas uma ponte normal ali. Não tá 100% fiel, né? Mas tudo bem. É compreensível. Olha o nível de detalhe disso aqui. A quantidade de coisa que tem. Aí tem o Rio Pinheiros ali embaixo. Que tá com uma... Geografia com uma diferença de elevação um pouco esquisita. Tá mais ok. Vamos aumentar a velocidade aqui. E aí a gente observa ali embaixo. Se a gente seguir por aqui, eu creio que a gente vai chegar perto da cidade universitária. Ali pra baixo parece ter alguma coisa. A gente vai passar perto do Jockey Club. Ali o Jockey Club, que eu chamei de Ípica no outro vídeo, né? É o Jockey Club, na verdade. Eu não sei se vai ter o Cartódromo da Granja Viana. A gente pode tentar encontrar. E vamos aí. Novamente, galera. Não entendo quase nada desse jogo aqui. Galera já tá... Já tá dando, como dizem, gatilho nos outros. Eu acho um termo muito bizarro. Falar que dá gatilho. Mas enfim, deve ter gente engatilhada nesse momento. Ó, ali embaixo temos o Jockey Club. Ali eu já não sei o que é. Cidade universitária não é pra ser muito longe daqui, né? Mas muito impressionante. Eu, particularmente, achei muito da hora isso. Ah, uma vista de dentro do nosso avião atual aqui. Ele é bem menorzinho, né? Ó, que vista muito louca. Mas enfim, vamos voltar pra vista externa. Que dá pra apreciar melhor a paisagem. Agora eu tô na dúvida se a cidade universitária já é aqui embaixo, mas não tá com cara de ser, não. Eu acho que ali é tipo o shopping... Você forçou a aeronave em excesso e causou danos graves. Eu ia falar que ali embaixo era o shopping Ibirapuera. O que que eu fiz com a aeronave, mano? Olha, erraram ali. Tá escrito nível de assistência. Não tava escrito assistência. Eu adoro verificar detalhes. Enfim, vamos aí. Tô pronto. Coisa ridícula, meu. Coisa ridícula, meu. Voa, 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 aviãozinho. Voa, voa, aviãozinho. Nossa, eu tô vivendo de maneira muito arriscada. Então eu vou fazer uma rota diferente. A gente vai tentar chegar em algum outro lugar. Agora, por que que eu... Caguei com a aeronave? Será que eu deixei o motor funcionando forte demais? Ou eu voei em baixa altitude? E aí a... O ar é mais denso e forçou o motor. Por que que aconteceu, meu? Meu conhecimento em aviação é limitado demais pra eu... Pra eu poder saber o que eu fiz de errado. É o famoso carro... Carro, não. Carro é legal, né? Vocês veem como eu sou lesado. Mas é o famoso caso de... Você é tão burro, mas tão burro que você é limitado e não consegue perceber que é burro. Porque você é burro e não entende que é burro. Seu burro. É mais ou menos isso. Ó, eu já vou diminuir aqui, ó. Drasticamente. Mano, tem um cara falando com a gente no rádio. Eu nem sei porque que a gente tá ouvindo esse cara. O cara, em vez de colocar numa rádio FM, ele coloca numa AM, tá ligado? Nada a ver, véi. Então, por aqui eu não sei o que teria pra gente observar de diferente. Acho que era bom a gente pegar mais altitude, né? Ou não? Porque eu tô forçando pouco o motor. Terei que forçar mais o motor. Pra gente pegar altitude. Tô vendo o jockey ali na frente. Ali é o quê? O parque do Ibirapuera, será? Eu vi no meu vídeo anterior muita gente mandando referência de coisas pelas quais a gente passou. Talvez seja o parque do Ibirapuera ali mesmo, hein? Faz sentido pra mim ser. Enfim, vamo aí. Meu, é muito da hora esse jogo. Jogo. É muito da hora. É muito impressionante isso. Não é? Muito impressionante. Mano, o cara tá falando ali sozinho, véi. Eu não copiei ninguém, cara. Eu tô fazendo por conta própria. Eu não entendo essas mensagens de rádio, sabe? Então, ó. O jockey club ali embaixo. Acho. Acho que eu vou diminuir. O motor. Nossa, é mó estranho esse velocímetro, né? Bom, vamos seguindo aqui. Impressão minha, o cara pelo rádio falou que ele encerrou as comunicações conosco. Eu acho que ele falou isso. Mas vamo lá, então, ó. Pra lá a ponte estalhada. Temos o rio Pinheiros aqui embaixo. Aí a gente tem ali o jockey club. E eu tava em busca da cidade universitária. É bom a gente aumentar a velocidade, então. Assim, tá bom? Assim você vai falar que tá ok? Não vai me trollar e do nada encerrar o nosso voo maravilhoso? Eu sinto que estamos próximos da cidade universitária. Porque uma referência seria a raio olímpica. Alguma coisa assim na cidade universitária, né? Ali é o jockey. Pra lá é o shopping Ibirapuera, eu acho. Ou aqui por perto. Meio que perto da asa direita de onde tá. É o shopping Ibirapuera, eu acho. A gente segue um pouquinho mais... Ah, eu acho que eu já... Já achei a cidade universitária. É ali onde tem um monte de verdinho perto da... Da hélice. A frente do bico do avião. Dá pra ver um... Alguma instalação ali... Esportiva. Eu vou diminuir um pouquinho ainda o... O motor. Não. Uma ideia. Vamos aumentar um pouquinho. Eu acho que ali é a cidade universitária, hein? Por aqui mesmo, não é? Tá com cara. Tá com cara de ser aquilo ali, ó. A rotatória ali embaixo. Isso aí. Rotatória que dá entrada pra cidade universitária ali embaixo. Da hora, meu. Pô, muito legal. Muito legal. E aí, ó. A gente teria que... Pegar a Raposo Tavares pra achar o cartódromo. Eu não sei até que ponto é possível achar o cartódromo da Granja Viana aqui, hein? Que aí acho que vai ser mais difícil. Achar a estrada e tal. Mas muito legal esse avião aqui, hein? Muito legal. Caramba. E pessoal, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu super agradeço, hein? Acho que essa velocidade tá boa, né? Então, o acesso da Raposo é pra ser aqui por perto. Mas eu não vou manjar muito de por onde que é feito o acesso. É, eu acho que eu não vou conseguir chegar no cartódromo. Não sei se nem... Não sei nem se tem, né? Ó, aqui pra lá o rio Pinheiros dá no rio Tietê. A gente iria pra Marginal Tietê. Pra lá ficar o Faville também, mais ou menos, eu acho. E aí, por ali, talvez seja a estrada, mas não tenho certeza. É que a gente tá muito alto já, né? Nossa, a gente foi muito rápido agora. Tentei baixar um pouquinho pra reconhecer melhor a... A região... Eu vou diminuir um pouquinho... A rotação do motor. Ó, tem uma estrada ali embaixo, mas eu não sei qual é. Talvez seja simplesmente uma avenida, né? É, galera, eu acho que eu vou continuar sobrevoando aqui e eu vou desencarnar de achar o cartódromo. Qualquer coisa eu faço um plano de voo mais decente pra achar o cartódromo depois. Vamos então... Procurar um lugar pra pousar. Necessito de um aeropuerto. Mentira, porque em espanhol necessito num... É um verbo intransitivo. É intransitivo? Não precisa de preposição. Necessito um local para pozo. Eu não sei como é que fala isso em espanhol. Será que o campo de Marte eu não conseguiria chegar lá? É, eu já não sei não, meu. Eu corro risco de falecimento aqui. Eu e vocês que estão me acompanhando, né? Ok. Estamos rapidão para caramba. Precisamos achar um local para pouso, meu. Eu não acho que o game vai deixar a gente pousar num lugar que não seja um aeroporto também. Onde já se... É que coisa ridícula, né? Onde já se viu. Parece até que é um simulador de voo e não um simples joguinho. Tá. É o que? A bandeirantes ali embaixo, será? Rodovia dos Bandeirantes. Será que é? Eu preciso de um aeroporto. Não, botei os flaps ali, mano. Que vacilo. Qual rodovia é essa? Será em... E esse riacho passando ali? Aquele rio passando no meio da estrada, meu. Bom, tá bem diferente aqui. Aí o simulador me mostra onde tem o aeroporto por aqui, meu. Estou necessitado. Ó que vista da hora. Estou necessitado de um aeroporto, pra deixar bem claro, tá? Eu adoraria entender onde a gente tá. Talvez fosse bom a gente sair daqui da... Da cidade... Pra achar um aeroporto com mais tranquilidade. Que tem ali embaixo, hein? Que tem ali embaixo, hein? Olha, até agora... Fluiu bem essa segunda tentativa, né? Quem diria? Não era a expectativa, confesso. Apesar de eu estar totalmente perdido, né? Ah, e o game tá rodando com o clima em tempo real. Da hora, por isso que tá no fim de tarde. Que eu... Tô gravando no equivalente de fim de tarde do horário de Brasília. Meu, eu preciso de um aeroporto. Tipo, urgente. Ó, tem uma rotatória ali embaixo. Alguém sabe onde a gente tá? Rotatória é o maior ponto de referência, né? Vocês notaram como eu fico vendo rotatória em tudo que é lugar. Arvorezinhas. Ok. Por que que quando eu aperto o botão de ponto de referência ele olha pra lá, meu? O que tem pra lá de tão importante? Ó a rotatória, galera. Rotatória, meu. Olha, dá pra eu apertar A e B no controle pra mexer no motor ao invés de eu ficar tirando a mão do controle e mexendo no teclado. Bom, da outra vez a gente queria ir pra virar copos e foi parar em Minas Gerais, né? Dessa vez a gente não tinha muito rumo e sequer encontrou um aeroporto. Pô, mas era pro jogo, jogo. Vai lá, tem um aeroporto ali, vai lá. Bom, tamo tranquilo até. Tirando a parte do não sei pousar, por enquanto tá tudo ótimo. Rodatória, rotatória ali, rotatória, rotatória Vamos lá, me diz onde tô E onde posso pousar Por favor Porque daqui a pouco eu vou ter que pousar numa avenida E o jogo não vai gostar disso, ele não vai deixar Ó, tem um estádio ali embaixo, parece Não sei se é um estádio Se é um jockey Se é um terreno Se é um oval de terra Não tem um botão de solicitar Solicito informações Caramba Deve ser um modo desesperador Tipo, do nada você tá controlando um avião Você não sabe o que tá fazendo e tá sozinho no avião Enfim, né A gente deve tá bem longe de São Paulo já, né Será que dá pra ir pro Polo Sul? Não com esse avião, né Mas será que dá pra ir? Galera Cadê o aeroporto, mano? Eu tô há muito tempo aqui já Em busca de um aeroportinho Não parece ter pra lá Não parece ter pra lá Podia ter algum indicador aqui De aeroporto mais próximo Enfim Eu nem sei pra onde a câmera tá mirando Ela deve tá mirando pro Rio de Janeiro Que eu tinha colocado que o meu destino seria Rio de Janeiro Mas claramente eu não tô indo pro Rio de Janeiro Vai ficar sem combustível, mano Eu não sei se eu tento pousar na estrada Eu acho que o jogo não vai gostar disso Ela tá mó bonito aqui já Mansão dos milionários ali em cima Talvez, né Mas eu tô com um bom pressentimento Sinceramente Que quanto mais a gente voa Maior a chance da gente encontrar um aeroporto, né Deve tá chegando no aeroporto Ó, tamo ganhando velocidade também Não quero abusar muito do motor Pra ele não pifar de novo E aí Pô, podia aparecer um ícone, né Você que tá perdido Venha para cá Nossa, fomos rapidão ali, hein Ó, descendo loucamente Aê, caraca Tinha que chamar Era o aeroporto de renascimento Porque eu vou ter que dar respawn Ha, 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 ha Hi, hi, hi Epa, peraí que eu tô lerdando Agora Como será que a gente alinha com a pista de pouso ali? Em qual sentido Será que tá aquela pista de pouso? Podia ser um Um espação gigante Ao invés de ser uma pista Ser um quadrado de pouso, né Ia facilitar bem a nossa vida E a distância A gente tá a 4.44 Nm Do aeroporto Claramente, né Ai, é do Emílias Náuticas Mano É anos luz 0.000 Anos luz Beleza Olha Tenho esperança Quase nada Mas eu vou tentar, hein Eu vou tentar fazer acontecer Aquilo ali embaixo Ou é um hotel Ou é uma mansão, né Enfim Porque a gente vai ter que descobrir Em que sentido Tá a tal da pista de pouso Pra então tentar pousar, né Vocês estão ligados Que a chance de dar ruim é Quase 100% Vejamos Nossa, depois eu preciso ver Se tem o aeroporto de Hamilton A cidade na qual eu moro, né Porque Hamilton tem um aeroporto internacional Que é mais usado pra É... Carga Não faz voo comercial De passageiro normalmente Mas se precisar Dá pra pousar Acho que qualquer avião No aeroporto aqui da minha cidade Tenho quase certeza Que ele tá habilitado Pra receber qualquer Qualquer avião comercial Atual Eu preciso ver se tem no game Deve ter, né No game Mas cadê esse Aeroporto, hein Não quero mexer muito no motor Pra não dar ruim Só pra ganhar um pouquinho De velocidade Não, eu tô com medo Mó medão De dar ruimção Tá, precisa de um pouquinho Mais de Velocidade Meu, mas esse aeroporto Tá desaparecido, hein Só falta a gente tá Tipo a 90 graus Da pista Se tiver até uns 45 A gente arrisca, né Pô, tenho anos e anos De experiência com GTA, meu Mesma coisa Praticamente Vamos lá Cadê a pista Eu não acho que vai dar certo Peraí, ó Peraí, ó Mano Cês acreditam? Eu não acredito Eu não acredito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu nunca fiz isso Eu nunca pousei Nossa, tá dando ruim Peraí Aê, caraca Como será que freia esse negócio? Meu Deus Quão perto do chão eu tô? Caraca Vem Ah, não Não Foi quase Ah, não Ai, caraca Nossa Foi muito da hora isso Caraca, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei E compartilhar Eu agradeço Quem tiver interesse Nessa camiseta maravilhosa Que estou vestindo Link da minha loja Na descrição Na descrição Tem link Pra quem quiser comprar O meu curso O manual do criador De conteúdo E tem link Pra baixar de graça Também O bilômetro Que é a minha extensão Que compara e monitora preços E aplica cupons De desconto Quando você usa o bilômetro Você economiza dinheiro A loja Que conseguia venda Ela consegue uma venda E eu ganho Uma comissão por isso Então todo mundo sai ganhando Espero que vocês aproveitem Ajuda vocês Me ajuda Enfim Baixem o bilômetro De graça Através da descrição E tamo junto pessoal Obrigado pela atenção De todos Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau